Com o decreto municipal em mãos, os fiscais do setor de posturas do município visitaram os estabelecimentos comerciais para alertar sobre as ações necessárias no combate ao coronavírus. Todos eles receberam uma cópia do documento. Eles vão a todos os estabelecimentos, estarão entregando cópia desse decreto, juntamente com a lista de ciência. Por quê? Porque a partir de hoje nós teremos na rua uma fiscalização mais intensa. Eles estão sendo direcionados aos supermercados, aos clubes, aos locais de eventos, distribuindo esses decretos. Então, assim, não vai ter como eles alegarem que não tiveram conhecimento do decreto no nosso município. Porque a nossa ação vai ser intensiva, mas antes dela ser intensiva ou ostensiva, o que a gente está fazendo primeiro? Dando ciência ao nosso município, aos nossos contribuintes, sobre a ação. No decreto, há artigos direcionados aos estabelecimentos, definindo e limitando as ações necessárias. Desde ontem a gente já está fazendo isso, colocando e-mails, enviando e-mails para todos aqueles que têm eventos marcados através de protocolos. A gente está cancelando todos os eventos, inclusive também o cancelamento, a suspensão das feiras livres do nosso município. Existem também as recomendações através desse decreto. Ou seja, ele recomenda nesse decreto que locais abertos, que não permaneçam mais de 100 pessoas e locais fechados mais de 50 pessoas. Durante os próximos dias, os fiscais vão intensificar a fiscalização e as empresas flagradas descumprindo as normas serão punidas. Os fiscais estarão nas ruas, olhando o descumprimento das exigências do decreto. E caso venha a acontecer esse descumprimento, nós já temos aqui no artigo do mesmo decreto, o artigo 10, que fala que em caso de descumprimento do disposto desse decreto, fica autorizado desde já a suspensão das licenças otorgadas e até as interdições dos estabelecimentos.